Conheça a girafa 2 em 1 Com certeza essa girafa é um dos produtos mais úteis para se ter em um estúdio Ela é muito versátil e você pode utilizá-la de várias maneiras Desde acoplar uma iluminação, até mesmo um microfone Aqui no nosso estúdio nós utilizamos exatamente essa girafa para fazer uma luz de recorte E ela é 2 em 1, então você também tem a opção de estar utilizando como um tripé convencional E a sua estrutura é reforçada, o que te dá segurança na hora de acoplar um equipamento mais pesado E a girafa ainda acompanha um saco de areia O que é ótimo para você conseguir fazer um contrapeso na hora de equilibrar o seu equipamento Com certeza essa girafa vai te surpreender Obrigado por assistir e não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais Obrigado por assistir e não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais